Meu pai não pôde me dar uma bicicleta, porque ele tinha 11 filhos, se ele desse uma para cada um, ia assar a frenteira. Pode sentar, por favor, se quiser pode deitar, fica à vontade, depois eu acordo. Então, eu estou entrando com uma bicicletinha que eu não ganhei uma bicicleta de criança, então acabei comprando uma para mim, não é? Uma bicicletinha com 9 quilos, ela é uma bicicletinha que eu desmonto. Eu aprendi numa bicicleta de adulto, como foi que aprendi, o meu pai me colocava em cima da bicicleta e segurava no bagageiro e me soltava. Quando ele soltava e eu caía, ele dizia, levanta para cair de novo. Quem é que não aprendeu caindo e levantando? Todos. Mas vejam só, eu estou aqui e eu perguntei para uma pessoa, eu vou perguntar para vocês quando se fala de família. Fazer filho é simples, eu uso essa expressão. Mas a administrar uma família é o governo dos governos. Às vezes nós criticamos a gestão municipal ou o governo e não fazemos bem em casa. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. E isso é por vocês que amam os vossos filhos. Eu sei que o mundo oferece muitas oportunidades e drogas. Mas nós podemos escolher o melhor. Eu comi muito pão com banha, andei em pasto com roseta descalço e fiz uma coisa que eu não me esqueço até hoje, gente. Eu usei sabugo. Quem de vocês não sou? É sensacional. É claro, aquele sabugo antigo, fininho e fofinho, não esse grosso, híbrido, que é um horror. E meu pai me dizia, sejam respeitosos, usem o sabugo sempre na horizontal, nunca na vertical. E o cara me disse que não, o mundo mudou, é uma questão de posição. Digo, não é uma questão de posição, é uma questão de respeito. Não riem do meu sabugo porque isso é de lá. Eu usei sabugo e uso computador. Eu quero dizer que há uma evolução. E meu nome é Aindor e a palavra Aindor eu ganhei uma eleição uma vez com ela. Aqui está meu amigo prefeito, meu irmão trabalha na gestão, muito trabalhador também, ele e o prefeito. Muito de uma gestão, muito planejada, isso é bacana. Começa com dificuldades fazendo o cerco, planejando e faz a casa ser edificada. E então a gente começa a aprender isso. Eu saí muito cedo, eu não conheço mais as pessoas de Vidal Ramos porque eu sei do Campestre para Camboriú, lá onde eu fui prefeito. Eu amo gente. Gente, é uma coisa boa, dá para ter um para ti, dá para morder, dá para abraçar, dá para brigar e dar a César o que é de César. Obrigado a ele, eu saio de palmas aqui no sol, o sol tem que ser bom. Tá bom? Ok? Ah, quando baterem palmas, não façam assim. Não? Palmas de formatura. Levanta a mão, por favor, e bata assim, ó. Isso aí, meu filho. A igreja.